Bom dia, meu nome é Fernando Pereira, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e hoje eu vou falar sobre o projeto Geração de Programas Energeticamente Eficientes para Smartphones que foi financiado pelo CNPq, a Agência de Fomento e Pesquisa do Governo Federal. O CNPq, ou Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que existe desde 1951 para incentivar a pesquisa no Brasil. Esse projeto aconteceu no escopo de um programa de financiamento chamado Edital Universal do CNPq. Este programa, o Edital Universal, dá para cada pesquisador um valor em dinheiro que o pesquisador pode usar da forma que achar melhor para aparelhar o laboratório de pesquisa, ou participar de congressos, ou pagar bolsas para os alunos que fazem pesquisa em programas de pós-graduação. No caso de nosso projeto, o objetivo era desenvolver técnicas para reduzir o consumo de energia dos aplicativos que executam em smartphones. Isso permite prolongar o tempo de vida da bateria desses aparelhos. Para obter essa redução de consumo de energia, nós desenvolvemos técnicas mais eficientes de compilação de programas. O compilador é a ferramenta que pega um programa, escrito em alguma linguagem de alto nível, chamada código-fonte, e então traduz essa linguagem para código binário. É o código binário que, de fato, executa nos smartphones. Esse processo de tradução pode ser bastante complicado. Mas o interessante é que nós modificamos a forma como o código é gerado, para torná-lo mais energeticamente eficiente. Como essas modificações são feitas, isso não importa tanto. Nós usamos várias teorias que existem dentro da ciência da computação e da ciência dos compiladores para fazer isso. O importante é que, no final das contas, nós conseguimos até 25% de redução de consumo de energia em algumas aplicações móveis. E podemos publicar vários artigos demonstrando a viabilidade desses resultados. Nesse processo, nós desenvolvemos novas metodologias para medir o consumo de energia em sistemas embarcados e, no final das contas, o projeto contribuiu para a formação de vários mestres e doutores. Esses são os alunos de mestrado e doutorado que fazem pesquisa no laboratório de compiladores da UFMG. Os trabalhos produzidos por esses alunos hoje estão, em sua maior parte, disponíveis em repositórios de código livre. Vários dos repositórios do laboratório de compiladores acabam se tornando populares, atraindo a atenção de outras pessoas e gerando uma comunidade de usuários. Essa é uma das maneiras em que o laboratório contribui, de volta para a sociedade, os recursos que ele recebe para fazer pesquisa dessa mesma sociedade. Bom, isso era o que eu tinha para mostrar. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para me escrever. Inclusive, aos interessados em fazer mestrado ou doutorado na área de linguagens de programação, nós temos muitas vagas disponíveis e estamos sempre abertos para receber novos estudantes e novas ideias.